Música 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 A brilha foi feia, teve medo na cara, teve força alterada, teve tudo que tem, é uma discussão, mas eu não, não tava derrindo, não durou, você confundiu seu coração Música 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 E o que amada vai se dar Ei, a próxima aqui vai O DCC Um parado aqui, né? Quem é? Obre a cozinha da cidade Celular, vencem na internet A saudade hoje está Bloqueada Ali Quero se pegar no foco de divisão Lugar perfeito pra tentar O seu coração Minha filha sonora Já vai vindo pra cá, vem vindo pra cá É por conta Todos estão dançando comigo, ó E quando toca Vindo demais Tirou Eu lembro que ela Pisa, pisa Minha filha E quando toca Pisa, tia Tirou Eu lembro que ela Pisa, pisa Mais uma vez Mais uma vez E quando toca Pisa, tia Pisa, tia Eu lembro que ela Pisa, pisa A vida A vida Maravilha E tá sofrer Porque eu só vejo Que dá uma inveja Mas eu só não vou poder Se eu tô falando isso É que eu quero Compromisso Quero mais que uma noite Dejeito Eu tô muito Pisa, pisa Que é morrida Entrejeito Mas ainda não sei Me dá ver E se eu te envergar Eu sou Me de ainda Vou cá Com boca Na vez Nem demora Pra chegar Não perco Que o céu vai Gostar Essa menina Sabe como Bebe Pra minha cabeça E o rumo É a sua Porco Pra querer Pra querer Pra querer Pra querer Pra querer Ela me toda Trabalhava na beleza Essa menina Sabe como Bebe Na minha cabeça Pra querer Pra querer Pra querer Pra querer Ela me toda Trabalhava na beleza Trabalhava na beleza Pra querer Pra querer Pra querer Su amor E vai querer Trabalhava na beleza Trabalhava na beleza